Muitos processos ficam anos e anos parados na justiça por conta da grande quantidade de recursos. E esse é um dos principais pontos que o novo Código de Processo Civil pretende mudar. O novo texto publicado hoje tem mais de mil artigos que tratam do andamento de ações sobre divórcio, pensão alimentícia, testamento e dívidas. Oriom tem um processo na justiça contra a operadora de plano de saúde. Ele procurou o judiciário porque considerou exorbitante o reajuste cobrado dele e da esposa em função da idade. Ganhando agora nesse recurso, a operadora ainda pode entrar com outro recurso. E isso aí fica uma bola de neve e fica custo para a gente, tanto o advogado quanto as custas do processo. E para garantir que ações como essa sejam julgadas com maior agilidade, foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira o novo Código de Processo Civil. Uma das inovações é a cobrança de multa para quem entrar com muitos recursos seguidos, o que em muitos casos pode impedir a solução de conflitos. Outras inovações do novo Código de Processo Civil são Julgamento de causas por ordem de chegada Audiência de conciliação no início do processo para tentar um acordo e evitar a abertura de ação judicial Custos e honorários pagos em cada instância e não mais no final do processo, o que aumenta o gasto de quem recorrer e perder. O novo Código também prevê que uma decisão tomada num determinado processo passe a valer para casos semelhantes e fortalece a Defensoria Pública, que garante o acesso à justiça de maneira gratuita. O novo texto também especifica de forma clara a possibilidade de casais partirem diretamente para o divórcio, ou seja, não há mais a necessidade da separação judicial anterior, no prazo de dois anos. O novo Código de Processo Civil substitui o anterior, em vigor a 42 anos. As mudanças só entram em vigor daqui a um ano. Atualmente, existem 100 milhões de processos na justiça brasileira. Em todo o país, são 17 mil juízes. E segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a cada ano, eles só conseguem analisar 30% do total de processos que chegam ao sistema judiciário. Porque nós temos no Brasil a cultura do litígio, por isso essa explosão de processos. Na dúvida, processa. Muitos dos casos podem ser resolvidos por uma mediação ou por uma conciliação. Historicamente, onde se aplica no mundo técnicas de mediação e conciliação, há uma média de êxito de 70%. Se nós aplicássemos isso no Brasil, é isso que o Código traz, isto pode, claro que não vai resolver sozinho, mas pode colaborar definitivamente para nós resolvermos o problema da justiça no Brasil. Todos que fazemos a justiça, temos que entender que o processo moroso, ele é ruim para a sociedade porque não tem a prestação jurisdicional, torna em descrédito o poder judiciário e desvaloriza o próprio advogado. Portanto, não é bom para ninguém. Temos que ter um judiciário que preste um serviço de qualidade ao cidadão. Afinal, o cidadão brasileiro é que é a única justificativa para a existência dos poderes de Estado.